Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Bundou Cris, eu vi um cara da Argentina ali É? Sim Ó lá, ó lá Spoiler, spoiler Ó, Argentina Spoiler, Argentina? Será, o que é isso? Não sei Será, de comer? De comer? Hum, não sei Cheio de spoiler, cada um dos vídeos tem um mistério Que comece as teorias Tá, tá, tá Ok, tô aqui Ah, eu sou a bomba Passa aqui pra essa bagunça Passa pra essa bagunça Passei pra alguém Não sei pra quem que eu passei, mas eu passei Eu tô andando de ré, tô andando de ré Não quero nem saber Como assim, tô andando de ré, Cris? Mas sai fora dessa bomba inicial, hein Cris, não tô andando de ré Hum, que delícia, cara Que delícia Olha o Cris subindo ali Vê se tem alguém aqui embaixo, Cris Ah, não É a bomba subindo aí Bate nesse cara, bate nesse cara A bomba tá vindo Derruba esse ato Sério que a bomba tá vindo? Sim, a bomba já tá aí na escada Só tá mesmo? Ai, o Cris tá aí embaixo Eu já vazei também O Cris aqui vai tá na minha frente, vagabundo A bomba tá atrás de tu Eu tô atrás de você ainda Se a bomba passar pra mim, eu vou passar pra você Não Ah, a bomba tá indo pra aí, Cris Opa A bomba tá subindo Nossa Por que não explode logo? Explode, bomba Três segundos Dois, um Caraca, passou duas bombas aqui do meu lado, velho Bom, explosiu Vão subir, Cris Rápido, rápido Vão subir Ai, meu Deus Espera que eu não seja a bomba Eu não vejo bomba também Ai, meu Deus Deixa eu subir Deixa eu subir aí, galera Ok, eu subi A bomba tá aqui Eu não quero subir não Eu tô subindo a bomba Eu não quero mais subir A bomba ficou ali Ok A bomba passou, velho Eu derrubei Derrubou, é? Vou subir aqui Aqui é mais tranquilo Ok Opa Passei a bomba, velho Olha, cara Tchau Tá gente brigando ali em cima Ah, não, velho Por que, cara? Por que eu tinha que vir pro rumo da outra bomba? Não, velho Ah, é Cris, pra ver o que você não tá vivendo aqui Embaixo me diga que se não é alguém atrás de mim Ah, eu sabia que tinha alguém Caraca, passei, passei, passei Passei de volta, velho Caraca Volta aqui, cara Ok, é você mesmo É você, cara Ok Uh Ah, velho Tem muita bomba aqui, velho Eu passo uma Aparece outra, velho Que sacanagem Olha aqui, velho Ah, não Eu não consigo subir em lugar nenhum, velho Quatro Três Dois Um Nossa senhora Caraca, velho Passou? Sim Achei que tinha alguém atrás de mim Não sei Isso que tem a bomba Olha o Cris aqui em cima Tem esse cara aqui, gente Joga isso O verde O verde O verde Ok Caraca Manda o verde Vai embora Caraca, eu não desci a bomba, Cris Eu desci a bomba Ai, abri o inventário aqui Não, não, não Ok Abri o inventário? Como assim? Sei lá, velho Ok Agora vai Corre, Cris Ai, meu Deus do céu Eu já trouxe a bomba Eu trouxe dado O cara nasceu bomba Sim, a bomba tá tudo quietinha Ele tava brincando A bomba tá vindo atrás, velho Ah, atrás de tudo De mim Sim, sobe lá Sobe lá pegar alguém que tá lá em cima E me larga aqui, cara Eu tenho ninguém lá em cima Você tá aí lá em cima, Cris? Tá em cima de algum lugar Mas não em nenhum Boa, velho Que à toa Ok Dez segundos Tenho que usar a minha tática aqui Tática minha não, né? Do Cris Ok, cinco Não, o cara passou a bomba Caraca Volta aqui, cara Três, dois, um Tchau Caraca, velho Que jogada épica Nice Eu não fiz a bomba ainda Tô com medo Caraca, velho Fiz uma jogada muito épica aqui, Cris Olha o gen lá embaixo É a bomba atrás dele Mentira Gabundo Não, não A bomba tava mesmo Que à toa Ai, meu Deus E agora? Cadê o gen? Eu vou passar pra ele a bomba Essa é a bomba também Ok, velho Desculpa Não, Cris Passa Não, 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 não Outro cara ali, Cris Passa pra aqui no outro Passa pra cá Ai, não fui eu Foi o outro cara Ok Eu vou passar a bomba Pra esse de cá Ok Ai, não Me jogou lá embaixo Eu passei a bomba Vou morrer Dez segundos Por favor Aqui é você Você sem cabelo Vem aqui Vai dar a conta certinha Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Três, dois, um Ah, como assim, velho Eu explodi? Eu quero passar no último segundo, velho Não fui eu, não Eu juro Ah, velho Que sacanagem Ai, você já é meu ajudante Eu tô te vendo Ó De cima Ó a menininha ali Me empurra não, menininha Por favor Eu não quero me espalhar Eu só quero me esconder aí em cima também Ó a bomba aí embaixo, Cris Ok Corre, 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 corre Vaza, vaza, vaza Vaza Tá atrás da menininha Pode correr, pode de boa Run, boy, run Continua correndo Continua correndo Correndo, correndo Correndo Ok Ela tá de boa Ah, pegou a menininha Ah, não pegou mais Caraca, velho O cara passou a bomba no último segundo pra mim, velho Aposto que você olhou pra trás Não, não olhei pra trás não Eu nem vi, velho Eu nem sabia que tinha alguém atrás de mim Eu tinha olhado pra trás Não tinha ninguém, velho Aí eu continuei correndo E depois puf É, tem um gelo fazendo graça pra mim ali, ó Hum, um gelo gracioso Aqui, daqui a pouco eu te derreto E esse é vermelho? Ok, bomba lá embaixo Ele olha isso, ó, já nem avisa Eu tava olhando o gelo Ah, a bomba vai subir, Cris Vaza daí, vaza daí, vaza daí, Cris Ok, você já pega então Caraca, a bomba tá brigando ali Um entre si, Cris Caraca, que bombaleira é essa? Bombaleira? Ok, jogou lá embaixo e ia estar correndo Mas não tá atrás de você Por enquanto Tem que eu vou de segundo Não é possível que ela venha atrás de mim Ok Bomba Tem uma bomba ainda atrás de você, Cris Cris, vai te pegar, vai te pegar, Cris Corre, Cris Nossa, vai me pegar Um gabundo Tá desesperado Bomba, agora eu não quero mais saber de bomba Não, não, não vem pra cá não, nomezinho Ok, tá vendo lá embaixo Mais uma e começa lá no meio Power, não sei de você, Cris Olha lá, a bomba tá lá já, ó Ó lá lá Esconde aí, Cris, esconde Vai pra sua esquerda Vai pra sua esquerda Fica lá no que buraco, lá, ó Tô no shift Sim, mas eu te vejo mesmo assim Não vejo não É só olhar pra cima Que vem uma cabeça Tem uma cabeça Em cima daquela montanha Tinha a montanha das cabeças Sim Olha, tem outro cara lá no meio também, viu Tô vendo a bomba A zoeira lá no meio Olha, o cara deu olé Olha, a bomba correu Ok, pode ficar de boa Que a bomba não tá atrás de você Sobe lá Good Isso Continua correndo Não para não Não para, não para, não para, não Ok A bomba tá indo pro rumo daí Mas tá Tem um monte de gente entre vocês Sobe rápido, Cris A bomba vai Vai pegar alguém que vai tentar subir Sobe e já pula Sobe e já pula Sim Sobe e já pula Vai, vaza daí Caraca, a bomba tá indo atrás de você agora, Cris Ah, por quê? É pular atrás de você Mentira Sério Explodiu Pular atrás da minha explosão Ela decidiu Esse cara aqui, eu vou pegar ele Ela vai morrer, ela acabou Ok, Cris Vamos ver Ok, a bomba tá atrás de você Mentira Não, ela foi pra trás do outro cara Pode subir lá Ah, velho Só a bomba fica atrás de mim Sai no cima de bomba Só com uma shortinha vermelha O gelo tá aí, viu, Cris Com você Sai, gelo Vai gelar meu esquema aqui não, hein Olha lá, ó O gelo foi fazer parkur gelado O gelo você mandou pra lá Já era malandro Sabe por que eu tô assim, Cris, pra você? Que? Porque sabe que em São Paulo não tem água Aí tá falando Hum, o que cara ali me quer Sabe que a hora que eu derreteu Eu vou virar água Hum E sabe que eu sou água na forma sólida Ok A bomba não tá atrás de você Mas você tá atrás dela Como assim eu tô atrás da bomba? Você pode, vai dar a bomba Vai, Tim Vai, Tim Trabalha pro nós Não, ele tá indo atrás de você Ah Ok, a gente pegou Filho da mãe? É Eu acho melhor se eu usar a tática do tempo Mano, ele vai fazer pra coisa, vagabundo 9, 8, 7, 8, 3, 4, 5 5, 4 4 Ah, eu me embaralei, tá vendo? 3 2 1 Quase Droga Caraca, você caiu dentro do buraco Ah Ah Tchau, tchau